A cidade do Porto de Saúde, que é o João do Estrela, no lugar do Mário Gomes, né? O primeiro, ó, pegada, nada de água, nem um pingo. Ó. Não tem água, minhas vasilhas, tudo desse jeito. A minha casa também é um balinho, com criança pequena. Ó, Deus, tá bom, tudo seco. A gente passa a madrugada, todo dia acordada, pra ver se tem água e não vem água. Quando vem, ainda é bom, a gente passa a noite acordada e não tem água, mas não tá tendo água. Eu tô com dois talão, de R$71,00, de R$77,00, não tem condição. Eles não reconhecem a gente, tá complicado viver desse jeito aqui. E toda vez, quando fala que vai trazer a TV e tudo, ele solta a água, pra não trazer mesmo. Aí fica complicado a gente viver desse jeito. Banhar minha filha hoje porque eu tive que pegar um balde, meio balde de água pra banhar ela hoje. Aí fica bem complicado a gente viver desse jeito. Meu salão tá ali, tudo pra pagar. Dificuldade com a água, a gente tem criança em casa. Olha aqui a torneira. Nem ar não sai mais. Na hora da conta, vem aí, minha conta era R$30,00, passou pra R$68,00. Um aumento de 100%. A gente não tem condição mais de viver assim. Veja, nem pra tomar banho. Nem pra tomar banho a gente tem água. A gente precisa de uma solução pra esse problema urgente. Não adianta virem falar que vão resolver e deixar a gente na situação que estamos. Não adianta virem falar que vão resolver e deixar a gente na situação que vai resolver e deixar a gente na situação que vai resolver e deixar a gente na situação que vai resolver. Não adianta virem falar que vai resolver e deixar a gente na situação que vai resolver.